A digitalização aconteceu, está acontecendo. Qual é o estágio da infraestrutura digital hoje no Brasil? A infraestrutura digital no Brasil já vem crescendo há alguns anos. A própria infraestrutura digital do país, seja do norte, seja do sul, nordeste, ela capacitou as grandes empresas a trabalharem e atenderem seus clientes, seja B2C ou B2B. Então a infraestrutura digital atendeu até este momento que nós chegamos, que a gente está digitalizando toda a parte de dados, até 2020, 2021, a infraestrutura é bastante robusta, ela consegue atender os clientes. Mas ainda falta um próximo passo, que o próximo passo é exatamente quando tem adesão do 5G. O 5G veio para revolucionar a questão da infraestrutura digital no país, para que os clientes mais distantes tenham a experiência da mesma forma como tinham nas grandes capitais. Das grandes capitais nós tivemos sempre a infraestrutura digital muito bem segmentada e muito bem robusta. Mas as infraestruturas digitais, através do 5G, começam a ter uma experiência do usuário, ela é muito melhor do que a infraestrutura digital anterior, quando a gente tinha 2018, 2021. Com a 5G dentro do Brasil, nós temos uma complexidade de dados sendo solicitadas através dos próprios sistemas de cloud, que a própria cloud no Brasil começou a evoluir. E essa cloud, esses sistemas que você acaba necessitando, você precisa de uma infraestrutura robusta e você precisa alcançar também outras áreas que são remotas no Brasil. A gente não tem somente São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos várias áreas no Brasil que elas precisam ser atendidas. Então, a infraestrutura digital no Brasil, ela está robusta e ela está seguindo agora no próximo passo. Quando a gente fala do 5G, por exemplo, a gente sabe que o 5G, por enquanto, está apenas nas grandes capitais, começando a ir para as cidades com 500 mil habitantes. Como é que os bancos estão usando o 5G e como que eles podem usar de imediato o 5G? É apenas para cobrir as agências? O que eles podem fazer com o 5G? Bom, o 5G veio para revolucionar o mundo e não somente o mundo, também vai revolucionar o Brasil. Através do ano passado, nós tivemos a liberação do sinal e várias capitais do país começaram a ter adesão do 5G. Começaram pelas grandes capitais, grandes bancos conseguiram realmente realizar alguns testes e até mesmo alguns bancos já estão operando o 5G. Sistemas digitalizados através do 5G, a sua experiência quando você tem um mobile, quando você vai fazer uma videoconferência com o seu cliente, com o seu gerente, com o seu advisor, a experiência muda 100%. Então, o 5G já traz uma novidade para os bancos, os bancos já estão começando a utilizar para poder realmente fazer o streaming das suas aplicações e streaming de aplicações de advisor para você poder fazer algum tipo de aplicação, ou até mesmo seguro, algum financiamento, ou até mesmo a compra de um carro com uma tecnologia que te dá exatamente esse embasamento para você poder ser atendido. Um outro ponto importante, o 5G começa também a ser atendido em várias regiões do país, e não somente naquele circuito em São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro, a gente consegue atender Centro-Oeste, Nordeste, outras pessoas começarão a utilizar também o 5G e essa experiência vai sendo capilarizada através de uma rede bancária. A rede bancária, como nós sabemos, no Brasil, ela é totalmente pulverizada, é capilarizada. Então, a gente consegue atender praticamente do EAPOC e do CHUI, e com esse sinal chego do 5G, a experiência vai ser muito maior. Por que a experiência vai ser muito maior? Porque as aplicações dos bancos não vão precisar mais depender daquela questão da latência. A latência com o 5G, ela começa a ser minimizada. E com a latência minimizada, você consegue atender mais clientes, uma qualidade muito maior, que é exatamente o objetivo da maioria da área financeira. Vamos falar um pouquinho de nuvem. Os bancos, esse ano, estão falando muito de multi-cloud. Quer dizer, os bancos resistiram à nuvem e agora começam a falar em multi-cloud. Só que multi-cloud tem uma questão. O gerenciamento de várias clouds não é uma tarefa complexa. Como é que vocês entendem esse momento das multi-clouds? A cloud veio para o mundo exatamente para poder facilitar o go-to-market de várias aplicações. Do ponto de vista de e-commerce, isso começou realmente a frutificar muito mais forte, muito mais rápido, e os bancos foram começando a experimentar. Grandes bancos no Brasil, eles demoraram um pouco realmente para ter adesão à cloud e até mesmo à própria multi-cloud, porque eles já tinham data centers capacitados. Eles tinham data center 1, data center 2, data center 3. A questão da, não da dificuldade, mas da morosidade, se deu também por uma questão de compliance. Porque o regulador, o banco central, tem uma série de regras que para que você trabalhe sob a ótica de data center, sob a ótica de multi-cloud, você também tem que estar aderente exatamente ao compliance e às regras ditas também pelo regulador, que é o próprio Bacen. Equacionado esse problema com a questão da multi-cloud, a maioria dos bancos estão começando já a experimentar. Tem vários bancos já investindo somas de dinheiro em relação à cloud e estão pulando agora para o próximo passo. Qual o próximo passo? Você fazer o gerenciamento através da multi-cloud. Porque quando você faz com um único service provider de um multi-cloud, você só tem uma gestão. Mas quando você faz com uma multi-cloud, que é uma diversidade, você tem que saber como é que você vai fazer a gestão de várias clouds em um único ponto que você é o próprio gestor daquele banco. Então, você multiplicar o gerenciamento em várias clouds de um centro único se torna muito mais complexo. Mas como é que você faz isso? Você tem equipes treinadas, equipes conhecendo o processo, equipes conhecendo também toda a parte de regulamentação e aí você consegue distribuir a sua carga para uma série de clouds que possuem clouds, por exemplo, que são especializados em algum tipo de serviço. Algumas são especializadas muito mais em segurança, algumas são especializadas muito mais em telecomunicações. que tipo de cloud serve ao tipo de banco que realmente precisa desse serviço. Multi-cloud veio para poder colaborar com esse momento que as empresas financeiras precisam ter um serviço mais rápido, o Goldmark mais rápido para poder atender o cliente de forma mais agilizada.